e bem-vindos ao canal da madeira bom pessoal eu tô trabalhando aqui com a tupia né tupia invertida e vou fazer um videozinho sobre segurança o que acontece esse é o sentido que a tupia gira então quando a gente for usar eu pelo menos uso assim eu uso contra entendeu se ela tá girando e eu solto a madeira o que ela vai fazer ela gira nesse sentido aqui ó é como se tivesse uma outra força e fizesse aqui ó ela tá fazendo isso aqui ó aí eu coloco a tabu aqui aí ela empurra a tabu pra mim entendeu então eu empurro ainda mais que meus dedos vão estar perto entendeu se ela tá girando aqui e aí por exemplo invertir e daí eu tô com a mão lá ó olha só eu tô puxando ela e olha bem ela vai fazer uma força contrária e vai empurrar tava pra lá e minha mão escapa e pega nela entendeu então você tem que cuidar o lado esquerdo e o lado direito você vai empurrar ela entendeu entendeu porque a tendência dela empurrar pra cá se você tiver empurrando aqui as vezes você quer fazer essa parte aqui ó experimenta pegar ligar ela ela tá girando esse aqui fazer com o que eu vou tá ligar o sentido dela e fazer isso aqui ó se você quando você faz assim a pontinha ó e quando você fica fazendo isso aqui ó pra lá e ela vai não vai fazer nada mas quando você faz aqui ela faz isso ó você virou aqui, girou essa madeirinha vem pra cá então muito cuidado quando você for trabalhar pro lado direito dela ainda mais com tapas pequenas eu vou fazer o acabamento aqui pra vocês verem como é importante isso daqui então vai fazer toda a lateral dela empurra, ó vai virando sempre aqui, ó, do lado esquerdo, ó porque ela vai jogar a tábua pra cá, ó ela vai ficar jogando a tábua pra esquerda se ela jogar pra direita, ó você tá com a mão aqui, ó a tábua vai fazer isso aqui, ó tá muito perigoso uma tábua grande procura fazer sempre do lado esquerdo, ó sempre aqui, ó se você quiser puxar contra tudo bem, a tábua é grande tá longe da fresa não tem problema uma tábua aqui grande agora outra coisa evite fazer isso aqui, ó entendeu? isso deixa eu ver é, eu sempre trabalho do lado direito porque ela tá jogando pra cá aqui ela também vai jogar pra cá mas é porque eu sou direito entendeu? então, evite trabalhar do lado direito vamos fazer agora nessa tábua pequenininha aqui e mostrar o que pode eu vou fazer mostrar um exemplo aqui eu vou pegar uma tábua pequenininha e vou botar ela jogou na tábua tábua pequenininha e aí e aí e aí Tchau, tchau. Só que ela vai fazer isso quando ela calçar num prego, calçar numa parte da madeira muito dura. Mas é importante você ver isso daí, ó. Se tivesse na minha mão, ó, escapava e pegava a mão do cara. Tchau.